Oi gente, boa tarde! Meio dia e cinco em ponto, novo horário do SBT e você. E aí, me conta, você tá gostando do nosso novo horário? E a criançada, hein? Agora tá todo mundo de férias, mas depois quando tiver as aulas, o pessoal vai assistir mais, né? Vai poder chegar da escola, ainda dá tempo de ficar aqui com o SBT e você. E lembrando, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. Alcançamos mais de 200 cidades. Muito obrigada pela sua companhia e pelo seu carinho de sempre. Como eu falei agora há pouco no jornal, ó, tá toda de vermelho hoje, a cor da paixão, né? É porque hoje é o dia do amigo e eu sou apaixonada pelos meus amigos. Tenho muitos amigos que são mais chegados que um irmão, não é verdade? Tem gente que tem um monte de irmão e não tem tanta amizade assim como aquele amigo do coração. São pessoas especiais que a gente sempre pode contar, né? A vida é muito mais gostosa junto com as amizades. A gente ensina, a gente aprende, tem amigo que cuida da gente, a gente cuida do amigo e é muito gostoso, né? Porque nos dias de hoje, fala a verdade, tem relacionamento que tá muito superficial, não é? Até na amizade, muita amizade por interesse, ó. Show, show, show. A gente sabe quando o amigo é de verdade. Então, feliz dia do amigo pra você, ó. Um beijo especial pra todos os meus amigos. Bom, e hoje no SBT e você, a gente continua com a nossa semana empreendedora. Ó, que chique, hein? Tá fazendo o maior sucesso. Porque a gente tá falando de franquias excelentes aqui da nossa região E muito mais, que se expandem, né? Por todo o Brasil. E hoje você vai conhecer também uma franquia que faz o maior sucesso. Quem é que não gosta de um belo açaí, né? Nesse calorão que faz aqui. É o Uniaçaí, que está com a gente aqui no estúdio. E também a Rede Bem Drogarias. É a semana empreendedora no SBT e você. É a semana empreendedora no SBT. É isso aí. O bate-papo hoje vai ser muito gostoso porque eu já estou aqui com os meus convidados. Hamilton Correia e Larissa Torres, da Uniaçaí. Bom dia pra vocês. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por terem vindo. Obrigado, a gente agradece. Ih, gente, que delícia, né? Falar de coisa boa. Tô falando tanta coisa boa essa semana que açaí é uma delícia, né? Vamos combinar. Meu filho é maluco. Ele sai da escola e ele já fala, Mãe, eu quero comer açaí, mãe, eu quero açaí. Às vezes troca a refeição pelo açaí, viu, Hamilton? Com esse calor que faz aqui. Não é? É muito bom. Que boa escolha de vocês, né? Porque eu acho que o açaí aqui na nossa região é o ano todo, né? Porque é verão o ano todo. Agora deu essa esfriadinha, mas é raro, não é? Isso. Foi atípico o que aconteceu esse ano. Normalmente não faz frio. Quando faz uma semana só de frio aqui na nossa região. Mas até no frio é bom comer açaí, não é? Muito bom. Ah, eu gosto. Não é porque é gelado que a gente vai comer no frio, não é verdade? Quem é viciado em açaí... Não é? Tem tempo ruim, né? É bem isso. É bem isso. Olha, a Larissa, você tem quantas franquias? Três. Três franquias aqui em São José do Rio Preto? Rio Preto, as três. Ah, é? E você sente isso, assim, com a mudança de temperatura? O pessoal continua frequentando do mesmo jeito? Ah, realmente dá uma diminuída. Mas, assim, esse ano até surpreendeu. Como a gente também tem a entrega, né? Então, assim, às vezes as pessoas não veem tanto, mas... Continuam pedindo. Continuam pedindo. Ah, e ali na região ali da represa é tão gostoso, né? A gente tem muita gente que vai, faz caminhada, faz tudo e acaba parando lá. A gente acaba parando lá depois pra repor as energias. Ai, que coisa boa. Eu acho que eu vou hoje lá. Tô dando vontade. Tá dando vontade. Me conte uma coisa, Hamilton. Como que começou? Fiquei sabendo que você era do ramo de calçados. Isso. E agora você tá... Eu tive por vários anos uma loja de tênis, especializada em tênis. E artigos esportivos. E despertei interesse pela área alimentícia. Devido a... Como é que eu vou te dizer? É muito mais atrativo financeiramente. Tem um retorno mais rápido. Sim, sim. Muito mais rápido. Essa linha de fast food tá sendo bem agora aproveitada, né? Pelas franquias. Tem muitas franquias de diversos ramos, né? Mas o alimentício eu acho que é um dos principais. O alimentício é o principal. E aí você sentiu, assim, uma diferença muito grande nessa mudança de calçado pra alimento? Ah, é muito grande. É muito grande. Qual que é o principal desafio aí, você acha? O principal desafio é a parte operacional. Ah, é? Isso. Porque eu creio que com a área alimentícia a gente tem que tomar certos cuidados, né? A questão de... A questão de... Higiene. É, exatamente. Mas isso tudo tá... A gente engloba ali na parte operacional, tá? Passamos o treinamento. O pessoal precisa. Quantas franquias são? Hoje são 13 lojas. 13. Vamos inaugurar esse final de semana agora, Campo Grande, Mato Grosso. Oh, que delícia. E o próximo final de semana, Catanduva. Ah, que gostoso, né? Vizinho de vocês aqui. As inaugurações, isso deve ser super bom, né? E me fala uma coisa. Você mudou de ramo. Começou a trabalhar com açaí. Por que você escolheu o açaí? Um dia eu tava... Eu costumava pedalar, praticar o pedal como esporte. E parei pra tomar um açaí. Vendo aquela loja, eu falei, nossa... Apareceu a ideia de montar um açaí junto à faculdade. Era certo, eu botei uma faculdade chamada Uni Toledo. Falei, não, vamos montar um açaí na faculdade, depois vamos pra uma outra faculdade. Como se fosse um estandezinho, alguma coisa assim, pequenininho. Pequenininho, acabou que arrendamos um espaço na frente da faculdade, que já existia uma lanchonete em frente à faculdade e deu muito certo. De tanto sucesso. Sucesso total. Daí apareceu um outro ponto muito bom na cidade de Aracatuba, onde nós fomos lá, negociamos esse ponto e montamos a segunda loja. Aí já montamos numa situação com padronização de loja, isso aqui, pensando já na franquia. Então, de lá pra cá... O olhar mudou. E de lá pra cá apareceram muitos interessados. Foi onde nós começamos a negociar as lojas, não como franquia, mas como licenciadas. Licenciamento de lojas. Certo. Que seria o direito da pessoa estar usando a nossa marca, a nossa padronização, o nosso produto. E agora formatamos pra franquia. Que bacana. Onde esses licenciados estão migrando pra franquiados. E daí em diante, a gente continua negociando com franquia. E Larissa, você apostou na franquia? Você trabalhava com o que antes? Eu era gerente no shopping de atacado aqui em Rio Preto. Aí, na verdade, meu marido é representante comercial no ramo de esportes, de fitness também. Que, na verdade, vendia pro Hamilton. Tá. Já me atendia na loja. Já conhecia. Aí, se tornaram amigos, assim, um dia conversando, né? Daí, o meu marido sugeriu de montar uma loja no ramo de fitness aqui em Rio Preto com o Hamilton. Entendi. E aí, ele já tinha o açaí. Aí, ele falou, né? Vamos junto. Apresentou, mas o açaí. Daí, a gente... Meu marido conheceu tudo, né? E foi. Aí, conhecemos a Uniaçaí. E hoje tá aí. E apostamos também com três unidades. E é claro que você já conhece, né? Mas, pra quem tá em casa e ainda não conhece, vamos lá. Vamos um pouquinho da franquia Uniaçaí. A Uniaçaí é uma franquia que nós conhecemos em Arasatuba através de um amigo, que hoje esse amigo é o meu sócio, que é dono da franquia. A Uniaçaí é focada em açaí. O que mais nos motivou a trazer a Uniaçaí pra Rio Preto foi o sabor inigualável do açaí, a textura do açaí, que é um açaí cremoso. E o nosso diferencial é o açaí em copo. Nós investimos no açaí porque é um mercado que vem crescendo muito. Como dizem por aí, o açaí tá na moda. É um produto totalmente saudável. E aqui na nossa região, que é muito quente também, é um ótimo atrativo, né? Os padrões da Uniaçaí, além das cadeiras amarelas, a parede, as cores fortes, são os copos, que é o nosso diferencial. As mais de 50 combinações, onde você mesmo monta o seu copo. O atendimento, que é uma coisa que a gente preza muito, o diferencial no atendimento. Um preço acessível, somando todas essas características. O resultado não poderia ser outro, foi o sucesso total em Rio Preto. Em um ano e três meses, nós estamos com três lojas e nas três lojas vocês vão encontrar todo esse padrão de qualidade. Muito bem. E isso que eu acho que é importante é manter um padrão de qualidade. Vocês não acham? Concordam comigo? Todas as lojas serem iguais, todas as lojas terem o mesmo sabor, o mesmo atendimento. Como que funciona isso? Sim, isso é a nossa maior preocupação. É o padrão, manter o padrão das lojas. E isso a gente frisa e passa do treinamento, junto aos lojistas. E vocês apostaram nas cores fortes, como você mostrou ali e tudo, por conta do açaí mesmo? Por conta do açaí mesmo. Como é que foi? Quem que pensou nisso? O marketing de vocês? Não, não. Fomos nós mesmo. Ah, é? Isso como era... Isso foi desde o comecinho, Milton? Isso como foi uma segunda loja, eu falei, primeiro eu vou montar uma segunda loja. Vamos ver como vai ser essa loja de rua para depois eu querer pegar isso, empacotar, padronizar e vender para uma outra pessoa. Perfeito. Então, aí sim, montamos a loja, foi sucesso total. Depois de confirmado isso, aí que fomos para a negociação de vendas de lojas para outras pessoas, como licenciados e hoje franqueados. Entendi. E daí, no caso, por exemplo, a Larissa, que tem as franquias dela e os outros franqueados das outras cidades. Como que funciona esse processo da franquia? A Larissa chega até você, além de você dar esse treinamento, quantos funcionários são necessários, tamanho de loja, como que funciona essa padronização? O ideal é uma loja de 60 metros quadrados. Nós passamos todo o treinamento, acompanhamos o franqueado desde o momento do primeiro contato, analisamos. Depois, daí, firmamos o contrato, vamos à procura do ponto. Procuramos o ponto, analisamos onde é melhor ser montado, onde é melhor instalar essa nova unidade da Unisair. Daí em diante, a gente continua com treinamento com o pessoal que faz esse trabalho para nós. Para começar, quantos funcionários, mais ou menos? Para começar, o ideal, quatro funcionários. Um caixa e três auxiliares de cozinha. Entendi. E esse suporte é indispensável para se começar um bom negócio, né, Larissa? Muito. Ainda mais, assim, a gente que não tem noção, não era do ramo, né? Porque é um ramo totalmente diferente, né? Então, assim, isso ajuda bastante esse suporte da franquia. Com certeza. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais. Com licença, um minutinho. Eu quero falar com você que está em casa agora e pretende viajar, né? Final de semana está aí, a gente pega muito estrada aqui no nosso interior, né? Então, você já sabe, olha, vai pegar a estrada, tem que dar uma passadinha na B2 Pneus. Porque lá você encontra os serviços de alinhamento 3D, balanceamento, troca de olhos, freio, suspensão, limpeza do ar-condicionado, que é super importante. E ainda tem ofertas incríveis de pneus Dunlop, que é a marca que inventou o pneu. Dá só uma olhada. O seu carro é aro 13, você vai encontrar oferta especial no pneu Dunlop Touring, a partir de 10 parcelas de R$ 15,90 cada, ou R$ 159,00 à vista. Agora, se o seu carro é pneu aro 14, você vai encontrar também o pneu Dunlop Touring, a partir de 10 parcelas de R$ 21,50 cada, ou R$ 215,00 à vista. Então, faz o seguinte, corra para uma loja B2 Pneus, faça revisando o seu carro. Aproveita, já estou te dando a dica aqui, que você vai economizar muito e viajar com tranquilidade. Tem loja em Aracatuba e tem loja em São José do Rio Preto também. Em Aracatuba, fica na Água API, o telefone de lá é o 3607-7400. Aqui em São José do Rio Preto, na Badiba City, 2842, o telefone é o 3301-1030. B2 Pneus, com você e por você. Um rápido intervalo e a gente volta já já, falando muito mais sobre as franquias Uni Açaí. Não saia daí. Ó, até rimou. Quero aproveitar, acabei de ver o comercial aí, mandar um beijo para a Vânia do APTV, ó. Um beijo grande para você, viu? Você sabe, agora mudou de horário, hein, gente? APTV, 9h30 da manhã aos sábados, ok? Não pode perder. E bom, antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero falar do seu sono. Como é que tá, hein? Agora nesse friozinho a gente fica mais na cama, não fica? Que delícia, né? Colocar lá o despertador na soneca mais um pouquinho, falar mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, né? E aí vai. Bom, mas se o colchão não tiver legal, não adianta, né? Você vai querer, ó, pular da cama rapidinho. E colchão tem prazo de validade sim, não tem jeito, gente. Colchõesdoctors.com.br, já vai lá, já entra no site. Essa empresa entende do que faz, porque eles são indústria, então eles têm a qualidade com o preço que você precisa. Já anota o telefone, já anota o site, mas antes, confira só essa super oferta que a Márcia trouxe pra gente. Tudo bom, Márcia? Olá, vamos falar de qualidade de vida? Você sabia que os médicos recomendam que o ideal é dormir oito horas por noite? Mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Dormir em um colchão de qualidade garante um sono tranquilo e muito mais restaurador. Você quer acordar amanhã bem disposto? Convido você a conhecer um legítimo doctor. Conheça o Pocket Blackstar, um colchão com molas ensacadas EuroPillow, que proporciona conforto e benefícios à sua saúde. Possui também uma densidade equilibrada, corrigindo sua postura enquanto você dorme. Ou seja, aumenta sua disposição e melhora sua qualidade de vida. Agora você já sabe, qualidade de colchão tem nome. Doctors. É isso aí, Márcia, muito obrigada, viu? E olha, essa oferta que você viu agora e diversas outras, você encontra em colchõesdoctors.com.br. Entra lá no site que você vai encontrar a cama ideal pro tamanho do seu quarto. Se você é casado, se você é solteiro, se você é solteiro e quer dormir numa camona, pode ligar lá, 3014-1999 ou acesse colchõesdoctors.com.br. Pode, inclusive, comprar através do site, ok? Então, aproveite. Agora a gente tá falando aqui da Uni Açaí, gente. Que delícia, né? Que comer açaí, gente. Eu já cansei de falar isso aqui, todo mundo gosta. E agora, além de todo mundo gostar, é um produto que faz bem pra saúde, né? E como é que é trabalhar com isso? Trabalhar com esse apelo também, das pessoas que fazem esportes e que gostam de tomar açaí. É muito gostoso, é muito gratificante você estar levando um produto que, além de saudável, o pessoal gosta, caiu no gosto do brasileiro. Então, assim, o açaí, ele é um produto que ele é altamente antioxidante, tá? Ele diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, além de ser muito energético. Então, muitas pessoas usam ele como fonte de energia pra ir malhar, correr, ou até mesmo pra degustar um açaí saboroso e gostoso como o nosso. Entendi. E olha só, gente, a gente foi conversar, né? E ver realmente os benefícios do açaí pra nossa saúde. Dá só uma olhadinha. O açaí é uma fruta originária do norte do país, principalmente da região amazônica. É uma fruta que contém um perfil de macronutrientes muito interessante. Quando tem quantidades de carboidrato, lipídios, gorduras, gorduras boas e proteínas. Em 100 gramas de açaí, possui 8 gramas de proteínas. Na questão dos micronutrientes, o açaí possui também alguns elementos essenciais, como possui uma grande quantidade de cálcio, 330 miligramas de cálcio em 100 gramas. Quantidade de potássio, elevado também, 900 miligramas. E ferro, 4,5 miligramas de ferro em 100 gramas. O açaí também, o principal fator dele é que ele é antioxidante. Então ele ajuda a combater radicais livres, ajudando muito no controle do envelhecimento e alguns estudos até no controle de câncer. Hoje conseguimos observar um grande aumento na procura do açaí. Principalmente pra aqueles que praticam atividades físicas, né? Sendo que a população em geral também pode usar, lembrando sempre, não usar leite condensado, leite em pó, paçoca. Uma boa combinação a ser feita com o açaí seria o consumo de aveia. Porque ajuda a controlar o índice glicêmico e ajuda a potencializar o efeito antioxidante. O açaí, desde que consumido com moderação, não tem nenhuma contraindicação e combina ainda com o clima do nosso país, sendo um alimento refrescante. Bom, eu conheci porque o trajeto que eu faço pro meu trabalho, ele é bem em frente ao Uniaçaí, né? Eu, na verdade, não conhecia em copo. Eu fiquei super empolgada pra conhecer, vim aqui algumas vezes, venho direto e adorei. Eu ouvia muito falar do açaí, pelos benefícios, pelo valor energético, a energia que ele traz e eu fiquei curioso de experimentar, uns falavam que era muito bom, outros não gostavam e eu ficava nesse paradigma de saber se é bom ou se é ruim. E aí eu procurei um estabelecimento que tinha o açaí e fui experimentando, me apaixonei, ainda mais quando saiu essa novidade no copo, com vários recheios por dentro, veio muito a agregar. Antes o açaí era o convencional, o açaí com granola. Aí agora já tem diversos outros sabores misturados com o açaí e é uma mistura sensacional. É, e dá-lhe açaí, né? Bom, bonito e gostoso. O que ele falou agora no finalzinho é que eu ia perguntar pra vocês, né? Quando começou a moda do açaí, o açaí era só açaí, no máximo era uma banana e granola, né? Agora, quanta opção que a gente tem, não é verdade, Larissa? Além da diversidade de frutas, tem também todas aquelas outras coisinhas que a gente pode pôr por cima, o xaropim de guaraná, que é uma delícia que eu adoro, né? Como que é manter esses ingredientes sempre sendo atrativos e diferentes, né? Porque tem gente que vai lá sempre e que sempre busca coisas novas, não é? É bem o que você falou, antes era banana, no máximo uma granola, né? É. Aí chega muita gente lá que fala assim, ah, mas eu não gosto de açaí porque açaí tem gosto de terra ou algo parecido, né? Ah, eu já ouvi falar isso, nunca senti gosto de terra. Então a gente tem até uma, insiste para o cliente provar uma amostra, né? Com leite condensado, um leite em pó, porque realmente assim, mudou muito, hoje não é mais isso, né? Tanto é assim, eu sou até suspeita para falar, mas eu era viciada em sorvete e nem me lembro a última vez que eu fiz sorvete, depois que conhecemos o açaí, né? Então, sem contar que assim, a pessoa que não gosta mesmo assim, do açaí puro, hoje é mais de 50 combinações. Tem chocolate, tem sorvete, tem mousse, né? Olha, mousse também? Aham, nós temos três sabores de mousse, mousse de chocolate, de morango, de maracujá. Nossa, que delícia, gente. Mantendo também aquele tradicional, mel, granola, frutas, whey, para queimar. É, agora tem, né? Também já pode colocar. Olha que legal, e essa criatividade de montar bonitinho assim no copo, como vocês fazem, isso aí vocês que inventaram também? Como é que foi? Foi também. Tem alguma história engraçada aí para me contar, de alguém que foi lá e pediu um açaí muito diferente, alguma coisa assim? Ou até quando você montou o copo, a pessoa falou, ué, mas que mudança, né? O açaí, olha que belo açaí, né? No copo. Fica bonito, né? Montado. É, uma coisa assim que atrai bastante, que às vezes a gente fala que o cliente come até com os olhos, né? Uma vez até um cliente falou assim, mas eu não sabia que existia máquina de cortar banana. Porque assim, a banana vem tão perfeita assim, né? Tão em formato assim, às vezes a gente tenta fazer umas flores, algo diferencial assim, que fica perfeito mesmo, né? Mas na verdade a gente não tem uma máquina de cortar banana, é todos funcionários na faquinha mesmo, né? Olha só que bacana, né? E assim, eu acho que o que valoriza bastante é que a gente sempre trabalha com frutas frescas, né? Então assim, fica sempre um copo bem bonito, bem saudável. Isso faz diferença, né? Faz. É que eu sempre digo que não tem mais cliente bobo. Agora, hoje em dia, todo mundo é exigente, né? Quando você pede um açaí de morango, você quer ver o morango ali no teu açaí. Você não quer ver aquele moranguinho ali meia boca e falar, pô, mas cadê o morango, né? E lá, pelo contrário, né? Às vezes vem assim o copo até transbordando, né? Isso que é gostoso, né? Comer com os olhos mesmo, dá mais vontade. Essa é a padronização da unha açaí. É, não pode me guiar lá. Ó, tem muita gente aqui participando do nosso WhatsApp. Oi, gente, manda um beijo aqui pra mim. Eu sou a Camille Vitória de Álvares Machado. Um beijo pra você, Camille. Beijão. Eu assisto seu programa todos os dias, Mira. E agora mudou de horário, ficou muito mais fácil pra eu assistir, tá vendo? Mudei por causa de você. Pra mim, amizade é você confiar na pessoa, conversar com ela. Tenho uma amizade de... Como que é? Tenho uma amizade desde os meus três anos, que é a Camille, minha melhor amiga. Ela fica comigo nos meus melhores momentos, bons ou ruins. Manda um beijo pra ela. É a Ana Clara e a nome do amiga é a Camille. Um beijo pra vocês duas, viu, queridas? Mira, feliz dia do amigo, sucesso. Manda um beijo, parabéns. É a da Alcira de Guararapes. E agora tem perguntinha pra vocês também, ó. A gente não perde um dos programas e esse do Unhaçaí tá muito lindo, muito bom. Joia. Aqui, boa tarde, Mira. Como funciona essa franquia? Qual é o valor mínimo que eu preciso de investimento? É a Roseli de Presidente Wenceslau. Beijo pra você, Roseli. E aí, Hamilton? Roseli, hoje gira em torno de 100 mil reais o investimento médio pra montagem de uma loja Unhaçaí, uma unidade Unhaçaí, tá? Isso tá incluso 20 mil reais da taxa de adesão, os outros 80 mil reais para a montagem da loja, tá? O porquê desse valor? Devido à máquina, nós trabalhamos com as máquinas Taylor. Essas máquinas, hoje, o valor de uma máquina nova dessa gira em torno de 63 mil e 500 reais. E uma máquina semi-nova, 45 mil reais. Então, é devido a isso, esse valor. E é também o diferencial do nosso produto. É aí que você vai deixar de ter aquela impressão de, ah, o açaí tem gosto de terra. Ah, o açaí parece que tem uma areia. Não, a máquina tira tudo isso. Ela vai manter um padrão do começo ao fim da textura do produto. Vai ficar como um sorvete. Ao contrário de outros que trabalham com raspagem. Então, isso ou vai te dar essa impressão de areia, de terra, ou o açaí vai vir muito mole no seu copo. Ah, então é por isso. Sentir o gosto de terra, como eu te falei, eu nunca senti. Muita gente já ouviu, muita gente fala, mas eu nunca senti. Agora, a diferença de textura tem? Não, completamente diferente. Tem, tem. O gelo, né? Completamente. O gelo. Tem umas são cristais, assim. Muito, tem uns são muito gelados, né? Muito duros, né? De comer outro, muito mole, né? Aí não dá, né? Então, quer dizer que é essa máquina que é aí um dos segredos do sucesso. Ela que vai te dar esses cristais de gelo, que vão dar essa impressão de areia, de terra. Muito bem. Então, é isso. Investimento mais ou menos? Mais ou menos 100 mil reais em média. Tá. Mas assim, dá uma olhada no nosso site, www.uniaki.com. Lá você vai encontrar tudo. Dá para você fazer um pré-cadastro e nós vamos entrar em contato com você. Perfeito. E vocês dão toda a assessoria nos outros departamentos também? Na montagem da loja, na estrutura, no financeiro, vamos dizer, num sistema aqui para acompanhamento disso? Como é que é, Hamilton? Nós acompanhamos do começo ao fim. Tá. Como eu falei no outro bloco. Depois de firmado o contrato, nós vamos à cidade, analisamos os pontos, definimos onde deve ser montada a unidade, falamos com os profissionais, passamos o que deve ser feito para a obra, para a obra de adaptação do ponto para receber a loja, tá? Passamos os fornecedores e depois passamos o treinamento, tá? Esse treinamento, o tempo que for preciso, tá? Não tem, ah, são cinco dias, são dez dias, não. O tempo que for necessário para o franqueado e os seus colaboradores estarem preparados para... Legal. Larissa, você que mudou de ramo e abriu as franquias, hoje está com três. Qual foi a tua maior dificuldade em manter a franquia ali, em abrir, em realmente ser dona do seu próprio negócio? É porque, na verdade, eu sempre trabalhei com comércio, com o público, então isso, assim, foi bem tranquilo, né? Eu acho mais, assim, foi mesmo aprender, assim, a manipulação dos alimentos, essa parte, assim, que eu... A mudança de ramo mesmo. De ramo, isso. Tá. Eu acho que foi, assim, mais e... Ah, eu acho, assim, é uma carga horária totalmente diferente do que era a gente acostumado, mas o trabalho acaba sendo tão gratificante que isso a gente acabou tirando de letra, assim, né? Hoje trabalhar no sábado, no domingo, no feriado, para nós é gratificante, porque querendo ou não, esses são os dias que mais dá movimento também para nós, né? É, perfeito, legal. É o cuidado no negócio, né? Isso. É o dia a dia ali, não tem jeito. É o amor naquilo que faz, né? Que eu acho que isso é o ponto principal também. Não tenha dúvida disso, com certeza. E, olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuamos a falar com o Uniaçaí e também vamos falar de franquias na área da saúde, tá? Não saia daí. Estamos de volta com o SBT e você, continuando com a nossa semana empreendedora, mas antes de bater um papo aqui, um pouquinho mais sobre as franquias, eu quero falar do seu sonho da casa própria. Não é gostoso demais a gente sonhar e conseguir realizar, não é tudo de bom, mas com a maior construtora do Brasil é melhor ainda, gente. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. Pois é, ó, aqui em Rio Preto não é diferente, não. Um em cada 20 Rio Pretenses vive em um MRV e só com ela você compra aquele apartamento, dois dormitórios, condomínio fechado, as crianças brincando tranquilamente, não é? Com segurança, com lazer completo e ainda pode escolher a localização, aquela mais bacana da cidade. Se você gosta da Represa, por exemplo, eles têm diversos imóveis ali perto. E o mais incrível, além das parcelas mensais que cabem no bolso, você ainda leva um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. São subsídios de até 26 mil reais. Então, olha, não perca essa grande chance. É a hora certa para você comprar o seu apartamento. Liga lá no 4.000 e 4.000, 9.000. 4.000 e 4.000, 9.000. É o telefone direto da MRV. Garanta o seu apartamento. Eles estão aí para te ajudar, com certeza. Olha, já venderam demais, gente. E por que não vender mais um para você? Então, liga lá no 4.000 e 4.000, 9.000 ou acesse mrv.com.br. Lá você fica por dentro de todos os empreendimentos. Ok? Recado dado, depois que você comprar, você me conta e tira uma foto aí do seu apartamento. Manda para cá que a gente mostra. Falou? Falou? Então, vamos conversar aqui agora com o Rogério, que ele já está aqui para bater um papo junto com a gente do Uniaçaí. Ele é o Rogério Emílio, empreendedor também, é diretor... De operações da Rede Bem Drogarias. Da Rede Bem Drogarias. E a gente está falando aqui do Uniaçaí, não é, Rogério? Você estava assistindo o programa com a gente. Falando a respeito das franquias, do como é bom a gente conseguir investir e prosperar no negócio, que é o que todo mundo espera, né? Com certeza. Fala um pouquinho agora da Rede Bem. A Rede Bem Drogarias nasceu em 2013, né? Fruto de um estudo de empreendedores do segmento de franchise. Certo. Em 2014, nós iniciamos o projeto, o estudo do segmento. Em 2015, começamos a franquear. Essas franquias hoje já somam 22 unidades e estamos presentes em quatro estados da federação. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Piauí. Olha só que bacana. E aqui no interior, o objetivo de vocês também é um crescimento bem rápido. Com certeza. No interior, nós temos um projeto um pouco diferente, que é o credenciamento de lojas. São drogarias independentes, que já estejam caminhando e que se unindo à marca Rede Bem Drogarias, com certeza terão o maior poder de compra, aliadas estratégias comerciais que a rede implementa, para que se promova também um aumento no faturamento das lojas. Nós trabalhamos muito a questão da performance da loja, mudar a performance da loja. Tem algumas fotos, algumas imagens das drogarias, para a gente dar uma olhadinha aí, para você conhecer um pouquinho mais do objetivo deles. Me conta o que está acontecendo aí. Esse foi um treinamento que nós realizamos com franqueados, né? Quando a franquia é de implementação, uma franquia nova, este franqueado vem para São José do Rio Preto, ele passa alguns dias conosco aqui, onde ele é apresentado a toda a metodologia da Rede Bem Drogarias e os processos que são consolidados por nós. Tá. Retorna para a sua cidade, onde efetivamente ele implementa o que foi aprendido aqui. Entendi. E quanto à abertura de novas unidades, qual é a expectativa de vocês? Nós temos aí uma expectativa entre novas unidades e conversão, chegarmos ao final de 2016 com 50 unidades. E o nosso projeto é 2.020, 150 unidades. Muito bem, hein? Isso em quatro estados da federação. Olha só que bacana, né? Então quer dizer que quem tem uma pequena drogaria pode aumentar o seu poder de compra, é isso? Com certeza. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem algo em torno de 70 mil farmácias, apenas 15% é rede. Só que esses 15% colocam mais de 60% de todo o faturamento do mercado. As drogarias independentes têm uma certa dificuldade no poder de compra, porque as grandes redes hoje efetivamente dominam o mercado. E como nós estamos conversando aqui com o Uniaçaí a respeito da franquia em geral, a Larissa tem três franquias, opinião geral de vocês três aqui a respeito do ramo de franquias. Tem muita gente que assiste o SBT e você e mandou mensagem essa semana toda que está desempregado, quer mudar de emprego, quer ser dono do próprio negócio, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Tem esse sonho, né? Dessa independência financeira. Por que vocês acham que mesmo em meio a essa crise que todo mundo fala, muitos brasileiros ainda apostam? Por que a franquia ainda é um mercado seguro? Me ajudem. Eu acredito pelo suporte que a franquia te dá, o treinamento, a instrução toda, né? Te abre o caminho ali. Ou seja, você não começa sozinho. Não, não começa sozinho, né? Tipo, vamos por, no meu caso, se eu começasse num ramo totalmente diferente, a gente já está ali perdido sem a franquia, não. Eles estão ali desde a montagem da loja até a abertura da loja e depois também, né? Porque a gente tem o acompanhamento ali todo mês com a franquia. Você já pega um negócio, onde já passou por todas as dificuldades, todos os problemas, e isso foi solucionado. Então, você vai pular essa etapa. Você não vai passar por todos esses problemas, todas essas dificuldades. Você vai pegar um negócio, um projeto formatado já, um modelo onde você não vai ter que passar por essa situação. Muito bem. E existe, você acha, alguma estratégia comercial para que isso dê certo também? Olha, o que nós hoje adotamos? A gente costuma dizer que o lojista, no caso da conversão ou do credenciamento, ele se dedica à operação. E a franqueadora, ela está por trás desenvolvendo novas ações, ela está por trás pensando em estratégias comerciais para que ele possa trazer e fidelizar o que é principal esse cliente dentro da loja. Então, as estratégias comerciais que a franqueadora implementa nas lojas faz com que esse público acabe vindo e se fidelizando. Entendi. Agora, outra pergunta que eu disse para eles agora há pouco é o ramo alimentício, um ramo que está sendo muito procurado pelas franquias. E no ramo da saúde, de medicamentos, como que funciona isso? Eu nunca tive contato com uma rede de franquias de drogarias, né? A gente tem um discurso ali que farmácia é um estabelecimento comercial que também vende remédio. Nós temos dois segmentos ali dentro, que é o de saúde e de higiene e beleza. Que é aquela praterina gostosa, né? Que todo mundo quer dar uma passadinha. As nossas drogarias são montadas para o público feminino, porque o público consumidor das farmácias é o público feminino. Nós pensamos desde a estruturação das cores para que a drogaria, a farmácia, ela não é um estabelecimento que você busque só no momento que estiver com alguma dificuldade, mas que na hora da sua higiene, da sua beleza, você também busque. Então nós temos áreas de dermocosméticos, nós temos toda uma estruturação que a farmácia acaba sendo um comércio que a dona de casa procure com mais frequência. E qual que é a vantagem de uma pessoa que já tem a sua farmácia, né? Que já está lá estabelecido com o nome próprio, talvez, às vezes até com uma experiência de mercado grande, abrir mão disso para se tornar um franqueado? Mira, o que vem acontecendo? Hoje as farmácias mais tradicionais na cidade, elas vêm perdendo o campo para as redes, né? Quando uma rede chega numa cidade, ela implementa um conjunto de ações, de estratégias e comerciais na parte de preço que acaba roubando esses clientes. Então o fato da loja já ter uma história e juntar-se à marca Rede Bem Drogarias só traz benefício. De um lado, poder maior de compra. De um outro, implementações de ações que vai fazer com que o seu faturamento aumente. Ela começa a recuperar clientes e faturamento que outra hora ela perdeu. Entendi. E qual que você acha a importância de vocês três do departamento de marketing nisso que ele disse? Porque na hora que você vê um nome forte no mercado, né? Aquele nome que já se fez no mercado, passa uma credibilidade muito grande, né? E para chegar até esse ponto demora um pouquinho, né? Essa fase aí de maturação. Como que é a função do marketing nessa hora? Esse acerto realmente nas cores, na fonte, não é? Como vocês dissem, as cores do Unia Saí e na farmácia também. Como chegar nesse ponto? Eu vejo assim, o lojista, a micro e pequena empresa, ela não tem os recursos para contratar uma agência para desenvolver essas estratégias para ela. Quando a franqueadora disponibiliza isso já dentro dos royalties, que mensalmente são apurados, ela tem toda essa estruturação e que chega ao balcão da drogaria, chega ao balcão da loja. E isso só depende da implementação dela. O marketing, as estratégias comerciais, no nosso caso, é imprescindível para que essa farmácia recupere ou busque uma participação maior de mercado. Perfeito. Então, olha, muito obrigada por você ter vindo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com eles, está passando aí o site redbendrogarias.com.br. Qualquer dúvida é só entrar lá que é sanada, não é isso? Perfeito. Nós temos lá uma equipe de expansão à disposição. Muito obrigada. E vocês dois também, muito obrigada. Adorei conhecer a instituição história de vocês. Sucesso, sucesso, sucesso. Que vocês aí inaugurem uma loja atrás da outra. Viu? Parabéns. Nós que agradecemos. Muito obrigada. E também está aí, ó, o contato uniaçaí.com para você que quer entrar em contato, quer ser aí mais um franqueado, né? Se interessou, aproveita, viu? E olha, acabamos aqui mais um dia da nossa Semana Empreendedora. Muito bem. E olha só que bacana, né, gente? A OralSim está sempre aqui com a gente no programa. E você que está em casa, tem qualquer dúvida sobre a sua saúde bucal, OralSim responde para você com o Dr. Ricardo. Veja só. Quem usa dentadura há bastante tempo pode fazer implante dentário? A prótese total, mais popularmente conhecida como dentadura, é uma prótese móvel que fica apoiada sobre a gengiva e sobre o osso. É lógico, quem infelizmente perdeu todos seus dentes e que usa dentadura não tem uma efetividade da mastigação como de uma pessoa que possui todos os seus dentes naturais. Mas a notícia boa é que uma pessoa que usa dentadura, mesmo há bastante tempo, pode sim realizar o seu tratamento com implantes dentários. Inclusive, nós precisamos apenas de fazer um raio-x panorâmico para estudar, avaliar a quantidade de óssea, para depois nós executarmos a instalação dos pininhos, dos implantes e confeccionarmos uma prótese totalmente fixa para que você tenha condições de mastigar com segurança, com firmeza e, além disso, ter condições de sorrir sem medo da prótese cair e ficar constrangida. Doutor, o que eu posso fazer para melhorar o meu sorriso? Ótima pergunta, porque quem não quer ter um sorriso bonito e saudável? Hoje, graças ao avanço da tecnologia, graças à mudança de filosofia dos profissionais, nós da odontologia temos vastas opções para que você tenha um novo sorriso, um sorriso bonito, por exemplo, é o clareamento dental, onde nós podemos fazer a remoção das manchas dos dentes, principalmente sem desgastar o esmalte. Aquela história que clareamento faz mal para o esmalte do dente, isso é lenda, pessoal, isso é coisa do passado, tá bom? Hoje o clareamento pode ser realizado sem sofrimento. Além disso, nós temos também no mercado uma opção que é o tratamento com lenço de contato, que é um tratamento pouco invasivo, sem trauma, onde você terá condições de ter dentes de porcelana bonitos, branquinhos, para que você possa sorrir feliz da vida. Então você que deseja realizar a sua avaliação, você pode entrar em contato através do telefone 336-337-67, ou vir diretamente aqui na nossa clínica, que fica localizada na rua Ondina, número 259, na Redentora, em São José do Rio Preto. Nós estamos à sua disposição com todo carinho, porque o nosso carinho é construir sorrisos. Muito obrigada, doutor Ricardo, por tirar todas as nossas dúvidas aí, né? Aproveite você que está em casa, conheça a OralSin, que vale muito a pena, viu? E a gente já entrou aqui falando em saúde, não é? Então não saia daí, porque no próximo bloco nós temos o nosso quadro Toque Doque. Hoje ele vai falar sobre as doenças oculares, como que a gente se previne. Então vale a pena, o intervalo é rapidinho. Eu não comecei o programa dizendo que eu estou assim, olha, da cor da paixão hoje? Pois é, mas eu vou te falar de uma paixão maravilhosa, é a apaixonada, que eu sou também, viu? Eu quero dar um recado para você que está em casa, que também quer se tornar um apaixonado. A Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficiente para arrecadar fundos para manter a entidade. Você pode participar, sim. Será no próximo dia 31 de julho, um domingo, a partir das 10 horas da manhã. O convite custa só 50 reais. E olha, só 50 reais, né? Já parou para pensar? Às vezes a gente gasta esses 50 reais aí em tantas outras coisas, não é? Por que não gastar ajudando ao próximo? Será na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, para você que quer ajudar mais um pouco, mais de 50 reais, você pode também fazer uma doação de gado para venda no leilão. Ou então doações em dinheiro. Está vendo essa conta que está aqui embaixo? Olha, anota ela direitinho e você pode fazer depósitos em dinheiro, tá? Estaremos a partir da próxima semana informando um site para lances online de 4 itens que eu também vou mostrar aqui no programa. E olha, são sensacionais. Então, fique ligadinho no SBT e você. Doar faz bem ao coração. Então, seja você também um apaixonado. Gostou, né? Então, vamos lá. Vamos ajudar a pai de Birigui. Vamos junto com a gente que tudo dá certo, né? Agora, nesse bloco aqui, a gente vai falar do Toc Dock. Eu adoro esse quadro, gente. Sabe por quê? Quando o doutor Elon veio aqui no programa, ele falou o seguinte. O objetivo desse quadro é o quê? É a prevenção. Porque quando a gente se previne, né? Das coisas que podem acontecer, fica tudo mais fácil. E quando a gente aprende também um pouquinho mais a respeito do que acontece no corpo da gente, com certeza a gente se cuida muito mais. E as doenças nos nossos olhos? Já parou para pensar? O olho da gente é tão delicado, né, gente? Qualquer coisinha dói. Então, a gente tem que se prevenir também. Então, agora, você fica com o quadro Toc Dock. Toc Dock. Oferecimento Green Cross. Soluções em saúde. Atualmente, as doenças oculares, elas são consideradas um problema de saúde pública. Trazendo incapacidade para as pessoas, diminuindo a sua produtividade e tirando também a força econômica do Estado. Nós estamos aqui na Clínica Kaiser, na ala de oftalmologia, onde nós iremos tirar as suas dúvidas em relação a essas doenças. Catarata, doutor Ronaldo. O que que é? Vamos lá. Catarata é uma lente que a gente tem dentro do nosso olho que ela vai se opacificando com o decorrer da vida. Se você reparar o nosso olho e comparar com a máquina fotográfica, existem as lentes, que é a córnea, o cristalino e o filme, que seria a retina. A catarata é uma lente natural do nosso olho que, com o passar dos anos, vai se opacificando. Ela cresce em forma de castra de cebola, em camadas e passa do meio transparente para o meio opaco. E com isso, a pessoa tem uma visão desfocada. Não consegue enxergar, acha que o óculos está sujo. O homem, doutor, meu óculos está sujo. E não é o grau do óculos. É a catarata. Hoje, aqui na clínica, nós dispomos de tecnologia suficiente para refazer essa cirurgia e, mesmo assim, retirar o grau do óculos do paciente. Existem lentes importadas multifocais e até trifocais que o paciente opera e podemos tirar quase 100% de todos os óculos. A prevenção da catarata é só um acompanhamento médico. Hoje, a gente sabe que ela é uma doença evolutiva. Então, quanto mais velho nós ficamos, mais pior essa catarata fica. O único tratamento que existe disponível no mundo é a cirurgia. Então, a cirurgia retirando o seu lente e colocando uma lente artificial. Necessário. Acompanhamento. Por quê? A catarata, a gente compara que é igual o cabelo branco. A gente tem um tufinho, esse é tufa que parece e mantém. De repente, a gente acorda um belo dia e fala assim, nossa, pintaram meu cabelo de branco? Não. A gente não percebe. A catarata vai evoluindo, a gente também não percebe. Só com o acompanhamento médico, a gente já dá o diagnóstico da hora certa de operar. A retina é uma estrutura do nosso olho que fica localizada no fundo dele. E ela pode ter várias doenças. Dentre elas, nós vamos destacar duas, que são a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva. Os principais sintomas dessa doença são a diminuição da visão do paciente, sendo ela, às vezes, de uma forma súbita ou de uma forma progressiva. O diagnóstico dessas doenças, eles são feitos nas visitas regulares ao oftalmologista. Então, principalmente você que é um paciente diabético, hipertenso, aqui na Kaiser Clínica nós temos um aparelho chamado Daytona. Daytona é um aparelho muito moderno, que temos apenas três no Brasil. O diferencial dele é que nós conseguimos ver toda a periferia da retina, o que os convencionais veria só o centro. O tratamento dessas doenças, ela pode ir até desde a aplicação do laser no fundo do olho, para controle da doença e evitar progressão, e em últimos casos, às vezes, a cirurgia na retina. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Kaiser, oftalmologista, especialista em plástico ocular. Doutora, qual a importância na qualidade de vida das pessoas desse tipo de cirurgia? A cirurgia plástico ocular, eu costumo dizer que ela tem dois caminhos, o da estética e o caminho funcional. Muitas pessoas procuram a melhora da aparência, da autoestima, mas também querem que a parte funcional continue bem, porque existem muitos casos de complicações em plástico ocular. Então, as pessoas nos procuram para fazer uma melhora, e às vezes elas estão com queixas de dor, que os cabelinhos estão entrando para dentro do olho, ou sofreram algum acidente automobilístico, mesmo queda da própria altura pela idade, tiveram alguma laceração. E melhorar a estética, principalmente nas pessoas mais jovens, que hoje buscam um padrão de beleza. As pessoas são muito vaidosas, e procuram já com uma idade, assim, logo 40, 38, 40 anos, tem muitas pessoas já fazendo essa cirurgia. E na nossa clínica, a gente oferece um trabalho diferenciado, a gente usa muito o laser. Então, as pessoas podem voltar às suas atividades diárias muito mais rápido do que a cirurgia tradicional. O ideal é você procurar o oftalmologista periodicamente, e não apenas quando você estiver com problemas. A sua parte é a prevenção, mas se você precisar de alguma ajuda... Toque, doque! Baixe na porta do doutor. É isso aí, gente! Vamos se cuidar, né? A prevenção ainda é o melhor caminho para tudo nessa vida. E olha, hoje, como é o dia do amigo, eu estou recebendo tanta mensagem bacana aqui. É muito gostosa. Vamos ver aqui. Mandaram um beijo, beijo, beijo. Mira, manda um beijo para mim, por favor. Eu sou o Luiz de Fernandópolis. Ele está perguntando qual é o investimento para se tornar um franqueado nas farmácias de Fernandópolis. Faz o seguinte, dá uma entradinha no site deles, ok? Ou então, depois, você manda aqui para a gente um WhatsApp ou no nosso Facebook, a gente vai deixar o contato. Então, você acessa redbendrogarias.com.br. Lá você vai ter todas as informações, tá? Raul, de Presidente Prudente, um beijo. Eu tenho um amigo, confio muito nele. É como se fosse um irmão para mim. O nome dele é Marcos. Muito bem, é bom ter um amigo assim, não é para contar. Eu tenho várias amigas, graças a Deus, que, olha, são muito mais do que irmãs para todos os dias, sempre. Beijo para a Maria Eduarda de Olímpia. Quero mandar um beijo também para a Camila Cardoso de Araçatuba. Ela pediu um beijo para mim hoje cedo no Facebook. Um beijo para você, Camila. Tudo de bom para você. Saúde. Mira, feliz dia dos amigos para você. Obrigada. Sou a Vanessa de Araçatuba. É tão legal, gente. Depois que eu cheguei aqui no interior, fiz tanto amigo diferente que nem eu falei no começo aí do programa. É uma delícia, né? Amigo no Facebook, amigo no WhatsApp, amigo aqui na emissora. É muito bom. Oi, Mira. Me chamo Cléo. Por favor, manda um beijo para mim. Eu estou na minha hora de almoço e eu curto muito vocês. Cléo, um beijo. Bom almoço para você. Eu estou com fome aqui. Uma hora da tarde. Ainda não comi, Cléo. Guarda um pouco aí para mim. Mira, você já é nossa amiga de todos os dias. Ai, que bonitinho, gente. Ai, gostei, gostei. É o Júnior Siqueira de Rio Preto. Muito obrigada, Júnior. Obrigada pela sua amizade, viu? Muita gente mandando aqui. A Roseli de Presidente Wenceslau. Tem também gente de Panorama, que é a Laiane. Um beijo para você, Laiane. E olha, todo mundo que participa através do nosso WhatsApp, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela sua amizade. E olha, o programa de hoje fica por aqui. Você que tem um grande amigo, aproveita, vai lá, dá um beijo nele, dá um abraço bem gostoso. Ou então vai naquele seu grupo do WhatsApp que está cheio de amigo e vai lá e coloca também uma mensagem carinhosa. Porque a gente sabe, né? Quem é amigo de verdade, aquele amigo que não tem interesse, aquele amigo que está ali para te ajudar, aquele amigo que está ali para puxar a sua orelha. Porque muitas vezes, amigo não é aquele que só fica ali te agradando, não, passando a mão na sua cabeça. O amigo é aquele que fala a verdade. O amigo é aquele que está do seu lado, que não julga, mas sim, ele te ajuda. E a gente tem que aproveitar e ser também um bom amigo, né? Olhar do nosso lado e realmente perceber quem que a gente pode ajudar. Uma amizade verdadeira dura uma vida inteira. Ó, até rimou, hein? Esse aí eu falei agora de cabeça para você. Fica com Deus, um grande beijo. Amanhã tem mais SBT e você. Obrigada pelo carinho de sempre. Feliz dia domingo. Um beijo. Se cuida. Juízo. Tchau, tchau. Até amanhã.